Legal Narada Muni está sempre desejoso de participar das atividades do Sr. Krishna Logo depois do desaparecimento de Krishna do mundo material Ele ficou sabendo que Krishna apareceria na Kali Yuga Aparentemente como um devoto Então ele foi se encontrar com Parvata Muni Outro sábio que vive em outras dimensões do universo E decidiram aparecer nesse planeta como devotos de Krishna Seu amor por Krishna era tão grande Que ele queria ver como seria o seu nascimento E suas atividades juvenis Então Narada nasce no planeta como Srivasa Pandita E Parvata Muni nasce como Srirama Pandita Seu irmão mais novo na vila de Sri Rata Que é a atual Srinhet Que fica em Bangladesh Era uma família de cinco irmãos Sripati, Srivasa, Sri Nalina, Sri Nid e Srirama O pai de Srivasa era um brâmana chamado Jalandhar Pandita Srivasa foi o segundo dos cinco irmãos O irmão mais velho dele chamado Sri Nalina Pandita Teve uma filha chamada Narayani Que viria a ser a mãe do autor do famoso livro Chaitanya Bhagavata E o nome desse autor seria Vindavanadas Srivasa resolveu ir morar na cidade de Nova Duipa Pois a cidade naquela época era famosa por ser um grande centro de estudos védicos A sobrinha dele, Narayani, logo se casou com um rapaz chamado Vaikunthadas Vaikunthadas Vipra E ficou grávida Mas durante sua gestação, seu esposo morreu Ela com a criança recém-nascida Deixou a casa de seu marido na vila de Kumarahata Conhecida hoje como Hali Sahar E foi morar com Srivasa em Nova Duipa Srivasa se casou com Aline Dev Que na vida passada era Ambika Uma das gopis que cuidava da alimentação de Krishna Quando ele era um bebê Logo Srivasa fez amizade com um Bermanan chamado Adwaita Charya Os dois sempre liam Srimat Bhagavatam E constantemente tinham conversas sobre as condições da Kaliuga E concluíram que nesta era Krishna deveria aparecer para ensinar Como alguém poderia ter a libertação Adwaita logo começou a meditar nas margens dos rugandes Pedindo que Krishna viesse pessoalmente E salvasse as pessoas dessa era de Kaliuga Srivasa também se tornou amigo de Jagannatha Mishra Tanto que Malini, a esposa de Srivasa Serviu Nimai como enfermeira em seu nascimento Quando o Sr. Vishambara apareceu Os corações de todos os devotos ficaram cheios de afeição paterna E Nimai, o próprio Sr. Chaitanya Amava muito Malini e Srivasa Como se ela fosse a segunda mãe e ele um pai Nityananda Prabhu começou a peregrinar E sempre ficava como hóspede na casa de Srivasa Ele chamava Malini Devi de sua mãe E sempre realizava passatempos em sua casa Nityananda só comeria se Malini Devi o alimentasse pessoalmente Pois ele também a considerava como se fosse uma segunda mãe Certa vez Nimai Pandita Viu Nityananda e quis testar a fé de Srivasa e disse Srivasa, por que você mantém esse avaduta na sua casa? Você não sabe nada sobre ele e seus antecedentes familiares? Estou avisando Se você quer manter sua casa e o respeito de sua família Então você deve mandar embora esse avaduta imediatamente E Srivasa disse para Mahaprabhu Mesmo que Nityananda fosse um comedor de carne Bêbado E se eu me associar com ele e perdesse tudo Ainda assim eu o receberia com grande prazer Então Sr. Chaitanya satisfeito com Srivasa o abençoou Ele entendeu a verdade sobre seu querido associado mais confidencial Mesmo que chegue um momento em que a deusa Lakshmi A deusa da fortuna seja forçada a vagar com uma tigela e pedir esmolas Ainda assim na casa de Srivasa nunca haveria pobreza Quando Nimai cresceu ele se juntou a dezenas de devotos e iam diariamente a casa de Srivasa após o incidente em Gaia Para quem não lembra foi em Gaia que ele encontrou seu mestre Isvara Puri E depois disso o Sr. Chaitanya vivia em êxtase Eles passavam a noite na casa de Srivasa cantando e dançando Tanto Srivasa quanto Nimai perdiam a consciência externa e ficavam em êxtase por horas a fio Houve uma vez que depois de uma noite de Kirtan na casa de Srivasa Quando Mahaprabhu retornou a sua consciência externa Ele juntamente com todos os devotos iam se banhar no rio Ganges Isso aconteceu por anos Srivasa tinha algumas servas que cuidavam de sua casa E uma dessas servas se chamava Duki E ela pôde observar a dança extasiada de Taitanya Mahaprabhu com lágrimas em seus olhos Ela também realizava o serviço de encher as jarras de água do rio Ganges para o banho matinal de Mahaprabhu Um dia Mahaprabhu observou sua devoção e ficou muito satisfeito Ele disse pra ela que o nome dela não era mais Duki, era Suki A palavra Duki significa infeliz E Suki significa feliz Música Música Olhe, olhe!